A bronquiolite é uma inflamação respiratória aguda de etiologia viral das vias aéreas inferiores, sendo mais comum em crianças com menos de dois anos de idade e cujas manifestações clínicas são do tipo obstrutivo. Tem uma maior incidência entre os 3 e os 6 meses de idade, uma vez que evolui por epidemias sazonais, com maior incidência entre dezembro e março. A transmissão das infecções virais ocorre facilmente em grupos de crianças fisicamente próximas, tais como escolas, creches, infantários, entre outras. É caracterizada por uma obstrução crônica, devido a edema e excesso de produção de secreções, sendo que se vão acumular nas paredes dos bronquiolos, dado a sua densidade e aderência. Além disso, a prematuridade e o baixo peso podem contribuir fatores de risco acrescido para essa patologia. E quais são os sintomas? Logo do momento, até as próximas 48 horas, é chamada de fase precoce. Ela se caracteriza por uma obstrução nasal, rinorreia, que é o nariz escorrendo, tosse seca, sibilâncias, que é uma chiadeira pulmonar ou miadinho de gato, nas vias respiratórias que são aldíveis. Do terceiro ao quinto dia, é a fase de agravamento, que se caracteriza por uma taquipineia, que é a respiração acelerada, uma dispineia, que é a falta de ar, e o adejo nasal, que é o oscilar das asas do nariz, a inflamação e a diminuição do apetite. Do sétimo ao nono dia, é a fase de melhoria. Tem uma tosse residual que pode persistir até a segunda ou a terceira semana de evolução. Desse modo, em algumas situações, esses sintomas têm impacto na vida da criança. Por exemplo, no apetite, alterações do padrão de sono e interação com o meio que o rodeia. E qual seria o tratamento? A fisioterapia respiratória é uma ferramenta importante para o tratamento da bronquiolite, visto que promove a fluidificação, deslocamento, progressão e eliminação das secreções das vias aéreas superiores e inferiores. Os critérios de avaliação da efetividade das técnicas é a diminuição da quantidade de secreção, diminuição da tosse, melhoria dos sinais vitais, diminuição do trabalho dos músculos respiratórios, a redução da dispineia, aumento do apetite e melhoria de padrão de sono. Agora, em casa, os cuidadores devem proporcionar um ambiente calmo, evitar fatores irritativos, tais como o tabaco. Já na alimentação, deve-se realizar refeições mais pequenas, menorzinhas e com diminuição dos intervalos entre elas, sendo primordial uma boa hidratação. Também é importante desobstruir as vias aéreas através de lavagem nasal com soro fisiológico ou então uma aspiração nasal, mediante uma indicação terapêutica. Por fim, a elevação da cabeceira a 30 graus vai proporcionar noites de sono mais tranquilas. Se inscreva no canal e ative o sininho.